E o ano de 2014 foi produtivo e satisfatório para a galera do basquete. Foi o que apontou a presidente da Federação da Modalidade, Karine Nogueira, em uma entrevista para a repórter Fernanda Fernandes. Ao longo do ano foram realizados 18 eventos, entre eles a Copa Brasil Feminina, o Brasileiro Sub-19 Masculino e os estaduais de base. 2014 foi um ano de muitas revelações, de muitas conquistas do basquete, exatamente porque o governo do estado veio com essa contrapartida, esse apoio, na realização dos eventos, na montagem das seletivas, junto com os municípios, e apoiou a ida dos nossos atletas a todos os brasileiros, o que fez com que Mato Grosso se mantivesse na elite do basquetebol nacional, no feminino e no masculino, conseguisse angariar essa vaga na elite do basquete também. Com as seletivas feitas por aqui, conseguimos enviar para as competições nacionais diversos atletas. E hoje, muitos deles já compõem a elite nacional, no feminino e no masculino, e em diversas categorias do sub. Esse é resultado do trabalho dos técnicos, né? Os nossos municípios, eles vêm atuando em parceria com esse projeto, que é o novo basquete Mato Grosso, e os técnicos que têm apoio dos seus municípios vêm conseguindo montar os trabalhos junto com a federação, e vêm participando desses eventos, que nada mais é do que dar ritmo para esses atletas, para que eles consigam representar bem Mato Grosso. No fim do ano passado, a federação realizou em um hotel de Cuiabá um congresso técnico, que foi uma oportunidade de agradecer os apoios ao esporte, e também para discutir o calendário de 2015. E basicamente foi definida uma divisão entre as regiões norte e sul de Mato Grosso. A intenção é descobrir novos talentos. Nós dividimos e criamos esse tema de divisão apenas em norte e sul, porque a gente entende que a política pública precisa ser aguçada nesse quesito, e principalmente no esporte, na nossa modalidade. Então, visa com que a política sul venha a alcançar o ritmo da política pública desportiva do norte, e que eles venham no mesmo nível para o estadual da federação. São vagas, a disputa nos regionais são pelas vagas, e a gente entende que é um estímulo a mais para os atletas e para as equipes. E o primeiro estadual de basquete deste ano já tem data certa. Será no dia 17 de abril, na cidade de Araputanga. Vem se mantendo como sede já constante, reiterada nos estaduais da federação. E esse ano, mais uma vez, o prefeito Sidney Salomé, junto com o secretário Wilson Sanayotti, estão já sediando o estadual sub-15 e sub-19, que vai acontecer em abril na cidade de Araputanga.